Não abandone o Gran Turismo 7, espetico! Vai jogar Automobilista 2, vai pegar a Voyage, vai pegar a Chevetela, né? Não faça isso, fica no GT, né? Fica tirando o bilhetinho 4 estrelas pra ganhar 5 conto! 5 conto! Se quiser 1 milhão, bota 100 reais no cartãozinho do papai do Nubank, né? Lançamentos de Play 4 a partir de 80 reais e de Xbox One a partir de 90 reais. Link na descrição. Duas voltas! De noite. Já avisei que vai dar merda isso. Último cardápio. Última corrida, tudo útil. Zerando o jogo. Galera, Nürburgring... Aquele 24 horas que se chama, né? É aquele que mescla Nortlife com o Nürburgring GP. Esses dias eu fiz uma corridinha aqui. Tava até que eu tava bem, mas depois eu me desconcentrei. Ah, de noite vai ser... Mas com certeza vai clarear o dia, né? Ou não? 3 horas depois... 3 horas depois... Pô, meus caras, freio a gente não tem que frear. E depois te empurro. Troca o de faixa, troca o de linha a gente não tem que... Não adianta, cara. Eu tenho que passar dos caras antes, meu. Se eu não passo desses caras antes, esses caras me trancam, tá ligado? Eu tenho que passar desses caras ali, velho. Sacou? Eu tenho que passar dos caras ali. Tanto prova que eu já tinha passado ali. Eles tão sujinhos, velho. Eles tão mais sujinhos do que nunca. Eu tenho que passar dos caras ali. Eu tenho que passar dos caras ali. Eu tenho que passar dos caras ali. Tchau, tchau. 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 Sério mesmo! Sério mesmo que é tudo teu aí! Cara, eu não achei que ele fosse frear tanto, tá ligado? Cara, eu não achei que ele fosse fechado. Cara, eu não achei que ele fosse fechado. Cara, eu não achei que ele fosse fechado. Eu não achei que ele fosse fechado. Ah, tá brincando, velho. Não, tá brincando, tá brincando. Ah não, ó cara, tá brincando. Ah não, ó cara, tá brincando. Meu, eu tava no modo automático atrás dele, velho. Eu tava no modo automático atrás dele, tava segurando pra não passar dele, pra não perder a referência, tá ligado? Ferrou muito agora. Agora eu vou ter que tirar da onde eu não sei andar. E aí E aí E aí E aí Não escapa, não, 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 terra, não, terra, não, terra, não, terra, não Ah, já era Não, 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 Corvette, não Vamos, porra Vamos, porra Cara, parece que passou um trem por cima de mim, velho Nossa Ah, cara, alguém anotou a placa do trem, hein, velho Ah, parraia, que inferno, velho Uou, 150 conto Zeramos, galera, acabou, Grandurismo 7, já era Vendo um Playstation 5, barato Mais Transformato 7300, mais Cub, mais Pedal, vendo tudo Completo o kit Manda R$3,00 no Pix aí e leva Olha, ganhou carreira, velho Porra, tinha um Huayra, era o carreira do pior de todos, no caso Tinha um Pagani Huayra 2013 Os 13 eram cartinha ouro Acabou a água, acabou tudo Foi a única que a gente não fez de primeira hoje, né Na última live foi a mesma coisa Eu fiz tudo de primeira Menos Menos Nurburgring 24 horas Ah, louco, velho Acabou, galera Acabou Já era Daqui pra frente Só pra trás agora, velho Só pra trás agora Porra, o Luca Agora o Luca O que o Luca vai me dizer, velho Que depois do GT7 Vem o GT8 O que ele vai me dizer? Quer ver? Aê Troféu conquistado Parabéns por vencer a série World GT Veja só o brilho dourado desse troféu Desenhado pelo futurista italiano Humberto Mbottichone Mais conhecido como Gramboyolone Ver que ele está com uma verdadeira honra Olha aí Ganhei um bilhete de roleta Seis estrelas Um bilhete De roleta Seis Já pegou sua recompensa? Todos os seus amigos do Gran Turismo Estão esperando por você, Espítico Parabéns, Espítico Volte e confira a nossa linha de carros Sempre que quiser Acho que você está pronto Para comprar as peças que quiser, Espítico Parabéns, Espítico Parece que faz décadas Que nos conhecemos E você estava tirando Sua licença nacional B Eu me orgulho De minha resiliência Mas não estou A sua altura, Espítico Parabéns Parabéns do Chile Ver pilotos melhorarem Sempre me deixa feliz A gente se deu bem lá Parabéns Encontrar seus colegas pilotos Deixa você bem determinado A não perder Não? Excelente Aliás Se você vier à França Não deixe de comer muitas baguetes Que mané baguete Rapaz Eu sou gaúcho Rapaz Aqui a gente come É cacetinho Aqui nós metemos É cacetinho na boca Mané baguete Elas são deliciosas Ótima corrida Espítico Olá Espítico Eu sou Coque Lopes Parabéns É uma pena Não ter um piano Nesta cafeteria Seria uma honra Tocar uma Para você Rufem os tambores Para Espítico Mandou bem lá Foi uma ótima corrida Eu sou Nicolas Rubilar Do Chile Espero que um dia Você possa vir E visitar Espítico Eu sou Yamanaha Do Japão Obrigado por mais Uma preciosa Lembrança Do GT Sinto-me honrado Por ter corrido Com você Eu sou Adam Sushillo Do Reino Unido Existem grandes corridas Na série World GT Olá É o Lucas Parabéns Espítico E veja Os vencedores Da Nations Cup Vieram parabenizar Você também Sou o Igor Campeão de 2018 Parabéns Espítico Agora você tem Bastante experiência Você faz parte Da nossa família GT Não vejo a hora De conhecer você A qualquer dia desses Sou o Mikail Eu também Meu apelido no colégio Era galera Mikail Mikail os cabelos No caso O campeão de 2019 Andou bem Espítico Estava muito escuro Lá em Norburgring Ao amanhecer O que faz uma corrida Realmente emocionante Estou realmente feliz Por termos terminado Com segurança Com segurança Espero rever você Em uma corrida online Algum dia O Miyazono Sou Takuma Miyazono Estava dormindo Até agora Mas acordei Acordei Parabéns 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 Espítico Parabéns Espítico Parabéns Volte sempre Volte sempre Não Não Pegue Fusca Não Vá Parabéns Luma Espítico Não Jogue Tá caindo as galafas Não Não Abandone O Gran Turismo 7 Espítico Vai jogar Automobilista 2 Vai pegar Voyaja Vai pegar Chevetela Né Não Não Faça isso Fica Fica No GT Fica Tirando Bilhetinho Quatro Estrelas Para ganhar Cinco Conto Cinco Conto Se quiser Um milhão Bota Cem reais No cartãozinho Do papai Do Nubank Fui campeão De 2020 Já corremos Em várias pistas Com vários Carros Não foi Obrigado Obrigado Espítico Eu tô chorando Por dentro Eu tô chorando Eu vou dentro Espítico Não Não vai jogar Se tu gosta Competizione Não Fica no GT Zinho Né De cagar Vamos nos ver De novo Por aí Não vejo a hora De melhorar Junto com você Ó o Galo Maldito Ah Eu sou o Valério Galo Galo O campeão 2021 Da Itália Mamma mia Berlusconi Mava filhone Mava fungulo Meus sinceros Parabéns Espítico Estivemos Nas brigas Fodida Fodida Tenho a sensação De que você É muito fã Do mundo De carros E do mundo Grand Turismo Mais ou menos Mais ou menos Joguei desde o primeiro Só Tu não era nem Nascido Galo Eu já jogava Grand Turismo Do Playstation 1 Filhote Bem Parabéns Espero que possamos Correr juntos Novamente Em algum momento Quem sabe Vou ver na minha agenda Se eu consigo Marcar alguma coisa Contigo E lembre-se A Itália Receberá você Com gosto A qualquer momento Isso é verdade Vou fazer a nacionalidade Italiana Logo logo Sara E aí Sara Como é que tá Sara Tirou o pirulito Para tirar a boca Sabe Ainda penso No dia em que Nos conhecemos Sara A patroa é ciumenta Sara Levei você Na concessionária Do End Não foi? Lembro como se fosse Ontem Desde então Você foi longe Inclusive Nas pistas Acho que merece Uma folguinha A Sara Quer liberar A folguinha Para nós Então tá né Sara Vou querer essa folga Vamos só uma linguiça Nessa tua folga Ó A Sara Vai dar a folguinha Para nós Mas isso não quer dizer Que a jornada Está no fim Há tanta história No automobilismo Tanta cultura Além do mais Você sempre pode Melhorar suas técnicas De direção O mundo está cheio De carros Incríveis E cada um deles É a cristalização Dos sonhos E paixões De alguém E claro Carros novos Não param De ser fabricados Inclusive agora Enquanto conversamos Gran turismo Significa Grande jornada Claro Que é exatamente O que você está fazendo Espetito Não vejo a hora De ajudar Nos próximos passos Da sua jornada A gente se vê Até mais Até mais Tchau Tchau Acabou Não E a baúche Não E a baúche Quero mais Quero corridas Acabou Já era A Sarah não liberou A folguinha Para nós Tchau 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 Tchau